Vamos então agora melhorar o nosso material utilizando uma metodologia que é a criação de um Normal Map e vamos ver qual é o resultado que isso nos vai provocar no material. Vamos regressar então aqui ao nosso editor. Vimos então no vídeo anterior a construção aqui de um material muito simples que contém apenas aqui uma Texture Sample que basicamente atribui ao Base Color esta imagem da textura. E por conseguindo o que vai acontecer depois é que ao atribuir esta textura ao meu cubo ele vai ficar com esta textura mas basicamente o que nós atribuímos aqui foram imagens muito flat, muito bidimensionais e portanto que ocupam ali o meu cubo de uma forma muito bidimensional. Eu quero utilizar aqui uma metodologia que me vá permitir que a minha textura fique com um aspecto rugoso isto é, as partes mais escuras ficam ligeiramente mais fundas, as partes mais claras um pouco mais para cima. Ora, o que é que eu vou então ter que fazer? Vou ter que criar uma outra textura que é designada normalmente por um Normal Map ou aquilo que se chama também um Bump Map. Ora, vamos ver o que é que isto significa. E para isso eu vou ter que utilizar aqui neste caso o Photoshop. Eu vou abrir aqui o meu Photoshop CC e no meu Photoshop eu vou basicamente fazer o seguinte. Vou buscar aqui esta textura e vou agarrar e lançar aqui para o interior do meu Photoshop. Ok? E eu tenho aqui então a minha textura mas eu vou ter que gravar agora a textura com uma alteração que eu vou aqui proceder. E por sinal, o Photoshop, que é uma das ferramentas mais usadas pelos modeladores 3D para preparar exatamente as texturas ele tem já aqui um filtro que é um filtro 3D que permite gerar dois tipos de mapas. Ok? Dois tipos de mapas. Quando falo aqui de mapas estou a falar basicamente de mapeamento de pixels dentro da imagem. Isto é, a imagem vai ser alterada no seu aspecto. O Bump Map vai alterar a imagem para tons de cinza. Alguns softwares utilizam este tipo de metodologia para interpretar da seguinte forma. Se esta imagem for colocada juntamente com a imagem original toda a parte mais clara ficará mais saída para fora. Ok? Então, a parte mais escura irá criar vincos dentro da textura e portanto vai criar uma certa sensação de profundidade. Vai criar mesmo uma sensação de profundidade mesmo. Ora, o que é que nós temos aqui no entanto? Temos aqui que para o Unreal Engine nós vamos criar aqui num filtro no 3D mas vamos criar aqui um Normal Map e não um Bump Map. Então vamos gerar aqui um Normal Map e o que vai acontecer? Que vai ser corrido um algoritmo sobre a imagem e vai transformá-la neste aspecto muito curioso. E que nós agora não vamos estar aqui a explorar porque iríamos entrar em detalhes relacionados com o tipo de criação. Eu vou aqui simplesmente só aproximar para vocês verem que é uma mescla enorme de pixels com colorações completamente distintas. Mas se pesquisarem Normal Maps vão encontrar na internet de facto imagens com este tipo de aspecto. Ok? Quase com um aspecto de pré-tridimensionalidade. Ora, o que eu vou fazer agora simplesmente é fazer o seguinte. Vou fazer aqui Save. Neste caso Save Has e vou aqui atribuir no mesmo ambiente de trabalho vou colocar aqui com o nome Wood01 e aqui Normal Map. Ok? Vamos aqui guardar. Ele vai me perguntar com que qualidade. Eu vou deixar qualidade alta 8 e vamos gravar aqui OK. Ok? Muito bem. Vamos fechar aqui o nosso Photoshop e vamos regressar aqui ao nosso espaço. Neste momento então tenho aqui também esta imagem que é o Normal Map da primeira textura. Vamos colocá-la aqui até ao lado. O que nós vamos fazer agora basicamente é o seguinte. Vamos voltar aqui à pasta das texturas e vamos arrastar esta textura aqui para dentro. E reparem o que é que vai acontecer. Ele vai voltar a dizer que não é uma imagem em potência de 2. Vamos clicar Yes e cá carregou. E agora reparem o que é que acontece aqui. Ele diz a textura Normal Map foi importada como um Normal Map. Ok? Sim, claro. Eu quero que isto seja aceito. E portanto não há aqui nenhuma diferença. Ele simplesmente interpretou que há aqui características desta textura que a transformam num Normal Map. E reparem neste painel onde diz ali Compression Settings a terceira opção a contar de baixo para cima que diz Normal Map. Ok? Ao contrário das outras que diz Default, 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 Default. Ok? Muito bem. Então como é que nós vamos fazer agora a seguir? Vamos regressar ao nosso material e neste caso nós vamos querer criar aqui dentro do nosso Material Editor uma outra Texture Sample. Ok? Vamos criar aqui uma outra Texture Sample. Neste caso eu não vou arrastar a imagem para aqui mas vou fazê-lo de outra forma. Vamos procurar aqui um Texture Sample. Texture Sample. Ok? Tem que ser bem escrito. Texture Sample. Ok? E reparem que eu tenho aqui o Texture Sample onde é que ele está? Ok? Está aqui. Texture Sample. E eu vou arrastar e vou largar aqui para um espaço qualquer. Neste caso o meu Texture Sample está completamente desprovido de imagens. Então o que é que eu vou fazer aqui nos seus detalhes vou selecionar a imagem e neste caso o Normal Map. Ok? Ele vai ser carregado aqui para o interior. Cá está. Não há ainda qualquer efeito sobre a minha esfera uma vez que eu ainda não liguei aqui o meu Normal Map à minha textura. E neste caso à minha textura original ou neste caso ao meu material. Então o que é que eu vou fazer? Vou arrastar e vou largar aqui para o Normal. Por isso é que se chama Normal Map. Ok? E reparem o que é que vai acontecer depois aqui no refrescamento da minha esfera. Vou agarrar vou puxar aqui para Normal. E agora vou largar vai ficar feita a ligação e reparem aqui o que vai acontecer. Ok? Cá temos então um efeito que pretendíamos que é diferentes tipos de profundidade. Ok? Vamos ver então o que é que... Agora... Podíamos brincar aqui um bocadinho com isto. Por exemplo, colocar aqui o Rognas e ver o que é que acontece se acontece alguma coisa. E reparem houve aqui uma ligeira alteração com algumas... alguma cadência de brilho. Ok? Reparem que se eu agora retirar daqui este brilho vai desaparecer. Cá está. Vamos deixar ficar assim por enquanto e vamos gravar as alterações que fizemos aqui ao nosso material. Elas estão a ser gravadas então no web Material Wood 1. Vamos fechar aqui o Material Editor e o que acontece é automaticamente o seguinte. O material que já estava ali ajustado já está aplicado aqui no nosso cubo. Se não estivesse nós iríamos voltar a aplicá-lo. Portanto, nós podemos selecionar o cubo e retirar o seu material. Vamos adicionar novamente o material. Ok? Está lá adicionado. Vamos agora verificar isto com o Play. Ok? E agora vamos aqui movimentar e reparem o que é que acontece com a nossa textura. Muito mais interessante porque já tem aqui este aspecto de uma textura rasgada com rugosidade. Ok? E temos aqui então já o resultado pretendido utilizando para isso esta técnica do Normal Map. Vamos aqui fazer rapidamente as nossas experiências porque basicamente o Unreal Engine é também um laboratório de experiências. Vamos mudar aqui também para o Rogueness. Vamos utilizar o mesmo Normal Map e reparem tem ali um brilho. Vamos gravar. Ok? Está a gravar aqui o nosso material depois de editado. Vamos fechar aqui. Já está atribuído e agora reparem vamos aqui fazer um play para termos uma perceção do que terá acontecido e vamos ver se há aqui alguma diferença notória. há aqui uns brilhos a mais reparem parece que a nossa madeira está um pouco molhada basicamente. E portanto vimos então neste vídeo como melhorar o aspecto das nossas texturas utilizando a técnica de Normal Maps. de Normal Map de Normal Map